Vendas do comércio crescem 0,8% em janeiro, mas seguem abaixo do patamar pré-pandemia. Mesmo com o avanço, cinco das oito atividades tiveram resultado negativo no mês. Setor ainda está 1% abaixo do nível de vendas de fevereiro de 2020. Artigos farmacêuticos e material de construção são exceções e os destaques de recuperação. Assisto agora em... As vendas do comércio cresceram 0,8% em janeiro, na comparação com dezembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Mesmo com o avanço em janeiro, o varejo brasileiro não conseguiu reverter as perdas de 1,9% de dezembro, de acordo com dados revisados. Com o resultado, o setor encontra-se 1% abaixo do patamar pré-pandemia, fevereiro de 2020, e 6,5% abaixo do pico da série, outubro de 2020, segundo o IBGE. O IBGE destacou, porém, que a alta de 0,8% de janeiro foi o primeiro resultado positivo, fora da faixa considerada de estabilidade ou de queda, desde junho do ano passado. Veja gráfico abaixo. Na comparação com janeiro de 2021, o comércio varejista caiu 1,9%, sexta taxa negativa consecutiva nesta base de análise. O resultado de janeiro, porém, veio melhor do que o esperado. Pesquisa da Reuters apontou que as expectativas eram de avanço de 0,3% na comparação mensal e de queda de 2,65% sobre um ano antes. Em 12 meses, o varejo acumula alta de 1,3%, o que representa uma perda de fôlego frente ao avanço de 1,4% nos 12 meses acumulados até dezembro. A receita nominal do varejo restrito acumulou alta de 1,5% em janeiro, frente a dezembro. Na comparação com janeiro de 2021, houve alta de 10,6%. Na passagem de dezembro para janeiro, cinco das oito atividades tiveram queda. Tecidos, vestuário e calçados, menos 3,9%, livros, jornais, revistas e papelaria, menos 2,0%, móveis e eletrodomésticos, menos 0,6%, combustíveis e lubrificantes, menos 0,4%, hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, menos 0,1%. A alta no mês foi puxada pelas atividades de artigos farmacêuticos, médicos, ortoédicos e de perfumaria, 3,8%, e outros artigos de uso pessoal e doméstico, 9,4%, que inclui as lojas de departamento, que realizaram promoções em janeiro. A atividade de hiper e supermercados, que tem um peso muito grande, ficou no campo da estabilidade, o que fez com que outras atividades tivessem mais influência no índice, explicou o gerente da pesquisa, Cristiano Santos. Segundo o pesquisador, um dos fatores que continua tendo influência forte é a inflação, que vem tirando o poder de compra do brasileiro e derrubando o volume de vendas do comércio. No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas caiu 0,3% o ante-dezembro. Houve queda de 1,9% em veículos e motos e recuo de 0,3% em material de construção. Em relação a janeiro de 2021, o varejo ampliado caiu 1,5%, sexto resultado negativo consecutivo. Em 12 meses, o avanço é de 4,6%. Em janeiro, apenas 4 dos 10 segmentos monitorados pelo IBGE alcançaram um nível de vendas acima do patamar pré-pandemia. Veja gráfico abaixo. Estre as atividades que já eliminaram as perdas, destacam-se artigos farmacêuticos, médicos, ortoédicos, de perfumaria e cosméticos, 24,2%, material de construção, 9,8% e outros artigos de uso pessoal e doméstico, 3,5%. Já as atividades de livros, jornais, revistas e papelaria, menos 35,4%, equipamentos e material para escritório, menos 14%, vestuários, menos 13,9% e combustíveis, 12,9%, são as que se encontram mais distantes do nível pré-pandemia. Na véspera, o IBGE mostrou que a produção industrial brasileira caiu 2,4% em janeiro, com o setor ficando mais distante do patamar pré-pandemia. Analistas alertam que para o ano o cenário econômico é estagflação, ou seja, crescimento perto do zero e inflação ainda elevada, com a alta da taxa de juros e as incertezas relacionadas à eleição presidencial e à guerra na Ucrânia colocando riscos adicionais de freios para o PIB brasileiro. Mesmo com a queda do desemprego nos últimos meses, a Selic inflação persistente tem tirado o poder de compra e de consumo das famílias. Ainda são 12 milhões de desempregados no país. O rendimento médio do trabalhador atingiu no final do ano a mínima histórica e inadimplência chegou no maior patamar em 12 anos. Os economistas do mercado financeiro projetam atualmente um avanço de apenas 0,42% do PIB em 2022, bem abaixo da média global, e inflação de 5,65%. Parte dos analistas já vêem, no entanto, uma inflação acima de 6% no ano. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto